Fumo do bom, fumo do bordo, não devo nada pra ninguém Fumo do bom, fumo do bordo, então vem fumar também Fazer o que isso é proibido, me relaxa e faz bem Fumo do bom, fumo do bordo, não devo nada pra ninguém Fumo do bom, fumo do bordo, então vem fumar também Fazer o que isso é proibido, me relaxa e faz bem Fumo do bom, fumo do bordo, não devo nada pra ninguém Fumo do bom, fumo do bordo Então vem fumar também Fumo do bom, fumo do bordo Fumo do bom, fumo do bordo Não devo nada pra ninguém Fumo do bom, fumo do bordo Então vem fumar também Fazer o que isso é proibido Me relaxa e faz bem Fumo do bom, fumo do bordo Devo nada pra ninguém Fumo do bom, fumo do bordo Então vem fumar também Fazer o que isso é proibido Me relaxa e faz bem Fumo do bom, fumo do bordo Devo nada pra ninguém Fumo do bom, fumo do bordo Então vem fumar também Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.